A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa reuniu-se nesta quarta-feira, dia 14 de abril. Durante a reunião, os deputados receberam o presidente da Associação Catarinense de Medicina. Ele falou das ações desenvolvidas pela entidade frente à pandemia de covid-19 e destacou as prioridades em todo o planeta. A gente sabe que existem três itens muito importantes que a gente desejaria ter para o combate à pandemia, que é uma droga-alvo específica, que infelizmente nós não temos uma droga-alvo específica. Existem estratégias, medicamentos de apoio, mas não existe uma droga que realmente cure a covid. Nós precisamos de testes muito baratos e disponíveis para toda a população, para a gente poder identificar, testar, isolar e seguir esse paciente, mas infelizmente também os testes são muito caros, a gente tem muita dificuldade para conseguir fazer isso num âmbito populacional de uma maneira adequada. E o terceiro é a vacina. Então, desses três itens, o que nós estamos mais próximos é exatamente da vacina e nós desejamos... O deputado doutor Vicente Caro Prezo aproveitou a presença do presidente da associação para falar sobre sua preocupação sobre o represamento das cirurgias eletivas no Estado. As cirurgias eletivas, elas em determinado momento, elas são eletivas, mas não fazendo a cirurgia eletiva pode se transformar em cirurgia de urgência. Então, esse é um problema que nós estamos enfrentando por falta de medicamentos anestésicos e isso está repercutindo tanto na sobrevida dos médicos e, principalmente, na sobrevida dos hospitais, que não têm as oportunidades de fazer e tocar e a vida das próprias pessoas. A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, explicou as razões do represamento e do que deve acontecer nos próximos dias. Nós ainda temos um problema seríssimo com relação ao conhecido kit de intubação, que são os medicamentos, os sedativos, os bloqueadores neuromusculares. Nós estamos utilizando o almoxarifado, ou seja, as licitações que tinham sido feitas pela Secretaria de Estado da Saúde para os hospitais próprios. Parte dessas medicações nós estamos usando para socorrer os hospitais que estão com leitos de UTI COVID, assim como trabalhando junto ao Ministério. Mas a gente já liberou as cirurgias eletivas numa portaria que foi assinada ontem à noite para os procedimentos que não utilizam esse tipo de sedação. Na mesma reunião, o colegiado aprovou o requerimento para a realização de uma audiência pública no Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Proposta pelo presidente da comissão, deputado Nel de Sareta, a audiência foi solicitada pela Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina e deve ser realizada no dia 28 de abril. Amém. Amém.